A Comissão de Constituição e Justiça admitiu diversos projetos na última reunião realizada na Assembleia Legislativa. Uma das propostas que passam a tramitar no Parlamento trata da obrigatoriedade de instalação de coletores de água da chuva nas obras realizadas pelo Poder Público. O relator, deputado João Amin, pediu a aprovação com emenda modificativa. Eu constatei a necessidade de apresentar emenda modificativa à proposição em tela para alterar a redação do parágrafo 2º, o artigo 1º, acrescentando a seguinte exceção, abro aspas, somente em caso de estiagem prolongada que acarrete falta de água pluvial, o sistema auxiliar automático poderá ser acionado. E acrescentar o parágrafo 3º, o artigo 1º, para vedar a utilização de água pluvial em hospitais, clínicas, médicas e locais correlados, em que sejam necessárias internações de pessoas, alinhando a proposição e sugestões apresentadas pela Diretoria de Projetos de Obras Civis e Hidráulicas da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Projeto que trata da produção de mudas e plantio da Espatódia campanolata, árvore considerada tóxica para as abelhas e beija-flores, foi admitido pela CCJ. A proposta permite o corte dessa espécie considerada exótica, com substituição das árvores existentes. Também foram aprovados os projetos que instituem a política estadual de turismo de base comunitária e de agroecologia e produção orgânica.